Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre Kiko, finalmente, é um vídeo que eu tenho aqui no canal de há 7 anos atrás, um vídeo super antigo em que eu fiz tipo Kiko melhores e piores e hoje vamos experimentar novidades da Kiko enquanto faço um full face de Kiko Cosmetics que é, obviamente, aquela marca que encontramos em todo lado, é super acessível, super em conta e tem produtos maravilhosos, tem edições limitadas, lindíssimas e tem produtos da Liga Permanente, também maravilhosos, sempre a um preço acessível, já não é o mais barato que há no mercado, já foi muito mais barato, mas está num preço médio, com um bom packaging, boas fórmulas, boas cores e está acima de tudo acessível em todo lado, é uma marca que vocês me pedem muito para trazer vídeo aqui no canal outra vez porque tem apenas um e portanto hoje vamos fazer primeiras impressões de novos produtos da Kiko, best sellers e também vamos fazer um full face de Kiko Cosmetics, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar, alguns produtos deste vídeo eu já tinha, outros produtos fui comprar porque obviamente vocês sabem que eu já fiz um vídeo destes daqui, por acaso vocês sabem, é um vídeo muito antigo, é literalmente do meu primeiro ano do canal, é um dos vídeos que tem mais views na verdade, mas meu Deus, eu tenho tipo 23 anos, eu posso pôr esse vídeo aqui para vocês verem, eu tenho muitos produtos da Kiko antigos dessa altura desse vídeo, mas acho que para este vídeo fazia sentido eu ir comprar mais coisas novas à Kiko e há imensos produtos virais da Kiko. O primeiro produto que eu vos vou mostrar é a base, que foi lá está, um dos produtos que eu fui comprar, porquê? Porque para além eu já tinha visto muitas vezes no TikTok o André, o meu amigo André Fernandes está a fazer este mês no Instagram reviews de bases e falou desta base da Kiko como a favorita dele e ele já trabalhou na Kiko e portanto ele sabe bem o que é que é bom ou não. Eu já tive como base da Kiko a Universal Fit, ela chamava-se Universal Fit na altura, era uma de Pige Naga e eu posso pô-la aqui e gostei muito. Tenho esta que já comprei, sei lá, para aí há uns, não sei, um ou dois anos, que não amo. Unlimited Foundation. Não é má, mas não amo. Tive que comprar uma nova porque sinceramente aquela não é uma coisa que eu adoro. Esta é a Full Coverage 2 in 1 e foi por isso que eu também a comprei porque achei que fazia sentido, porque eu não tenho nenhum correto da Kiko e assim tinha logo dois produtos não só. E eu queria fazer um praticamente full face de Kiko. Então a base vem assim. Eu comprei o tom N25. Ela vem assim com este aplicador e isto é suposto ir diretamente para o rosto, portanto bora nessa. Já percebi que ela tem uma cobertura boa, mas construível. Portanto eu vou aplicar assim um bocado, tipo no que está no pump, no pump neste caso neste aplicador e vamos espalhar com o pincel que ela é assim meio espessa, meio líquida. É um bocado um mix sinceramente de textura. Bora ver então como é que ela fica com o pincel. Devo dizer que assim de primeiras gosto muito da cobertura, é exatamente o meu tom da pele e acho que a minha pele está com acabamento mais acetinado. É mais pó glowy, mas eu também tenho pele mista oleosa, portanto não sei o quanto é que isso poderá pesar, mas a minha pele está mais pó glowy do que propriamente pó matte. Ela também diz que pode ser utilizada como corretor, portanto bora nessa. Eu vou aplicar um bocadinho aqui na zona das olheiras. Já percebi que ela cobra bem sem ser demasiado pesada. Ela é muito, muito fininha e a pele está bonita. Com o pincel, com o mesmo pincel. E devo dizer que para já estou muito bem impressionada com a base. Assim de repente gosto muito porque ela é fininha, mas tem boa cobertura. Estou a gostar sinceramente dela. Eu tenho muita pena não ter experimentado, não ter comprado um primer. Entretanto percebi que uma das minhas melhores amigas, eu estive há bocado com ela antes de gravar este vídeo neste momento. Ela disse-me que já comprou esse primer tipo umas 5 vezes. Aliás, ela foi uma das pessoas que mais me pediu para fazer este vídeo e ela disse poça, como assim não compraste o primer? É tipo, é o produto que eu mais vezes comprei daqui. E eu me lembro-me de olhar para ele e ele estar tipo na categoria dos bestsellers na loja e pensar. Devo levar ou não devo levar? Mas como se chamava CC Cream, era um CC Cream vermelho, eu vou por aqui. Eu achei que aquilo ia ter cobertura e pensei, não faz sentido estar a levar a base mais um produto que tem cobertura. E ela diz-me que aquilo é quase como um primer que faz o alisamento do grão de pele. Tenho pena não ter comprado. Se vocês já experimentaram desse lado, digam-me o que é que acham em baixo. Eu posso experimentar tipo num próximo vídeo de primeiras impressões, whatever. Não só da Kiko, mas de tipo geral. Mas ela diz que é um dos produtos favoritos dela e tenho pena não ter experimentado antes da base. De seguida, para fixar as olheiras, este é um pó que eu já tinha utilizado várias vezes, que uma das minhas maiores amigas tem e eu adoro. Não sei porque é que nunca o tinha comprado, comprei-o agora. É o pó de fixação Color Corrector, portanto tem uma correção de cor. Ele é assim, o pé que eu tenho por acaso é dos mais bonitos da Kiko e ele tem assim estas quatro cores que juntas fazem uma correção de cor, ou seja, é bom para eliminar esta zona dos olhos. Não só ajuda a anular a olheira, como dá uma extra iluminação nesta zona. Claro que vocês podem utilizar este pó para fixar o rosto todo, ele tem um acabamento assim sedoso, mas eu acho que ele por ter estas cores faz um efeito tão iluminador que é perfeito para esta zona de baixo das olheiras. Eu vou literalmente misturar as quatro cores e vou fixar aqui a zona de baixo das olheiras. Vou fixar só de um lado para vocês perceberem o efeito iluminador muito bonito que ele faz enquanto fixa. Deste lado. Porque ele faz, não sei se é a mistura das cores, o que é que é. Ele faz tipo assim um efeito branqueador, mas sem ser tipo branco, sabem? É uma correção de cor que reflete também a luz e fica com um acabamento muito sedoso, muito bonito. E eu acho que vocês conseguem ver que está assim de repente luminoso e sedoso ao mesmo tempo, porque tem assim um acabamento empoeirado muito bonito. Vocês não podem aplicar muito. Embora ele seja muito fininho e sedoso, se aplicarem muito, isto fica assim mais pesado aqui debaixo. Portanto, é uma camada fininha de pó e faz esse efeito que vocês pretendem para iluminar. Eu gosto muito, muito dele. Principalmente, como vos disse, para esta zona aqui debaixo das olheiras ou centro do rosto. Temos de seguida um dos produtos, e eu não fixei o resto do rosto por causa disto, porque nós vamos usar um produto em creme. Este produto eu vi no TikTok e fiquei histérica, porque isto é, ou parece um duplo, daqueles wands da Charlotte Tilbury que são super caros, super girais e super famosos. Este, então, é claro, é um bocado mais pequeno. Eu tenho o blush assim, o da Charlotte. Eu tenho o blush neste formato e tenho o iluminador e eles são um bocadinho maiores. No entanto, isto é uma pressão do preço, se funcionar bem. São os Beauty Roar. Isto é de edição limitada, no entanto. Não é da coleção permanente. Tenho aqui dois produtos de edição limitada, mas são os únicos dois. Este, no entanto, se funcionar, é daqueles que vocês têm que ir buscar, porque é o Liquid Bronzer para contorno. E, então, é daqueles que têm, assim, este, opá, vocês já viram de certeza na internet, este género de aplicadores. É só rodar aqui embaixo e começa a sair pela esponjinha o bronzer. Eu comprei o tom número 2, porque o tom número 1 já está a sair. O tom número 1 parecia um bocadinho claro e eu gostei do tom número 2. Agora, vamos ver o compigmentado. Isto é, poderá ter sido uma má escolha? Poderá. Eu decidi correr o risco. Bora experimentar. Eu trouxe aqui uma esponja, porque normalmente gosto de pegar estes produtos com a esponja e bora lá, então, espalhar. É um bocado frio, pelo menos o tom número 2, é um bocado mais pó frio em termos de cor para funcionar como bronzer. No entanto, como contorno, porque é, assim, mais frio, mais acinzentado, funciona muito bem e espalha-se super bem. Não é demasiado pigmentado, mas também não é demasiado leve ao ponto de vocês perderem por completo a cobertura. Com a esponja espalha-se super bem. As conseguem ver perfeitamente o efeito que fez deste lado versus deste lado, que não tem nada. Portanto, olha, funciona bem, espalha-se bem. E a cor número 2 para contorno é boa. Eles só têm, acho que, duas cores, por acaso. Claro, os tons não são a melhor coisa, são só, literalmente, duas opções. Mas para peles médias e claras, este tom de contorno funciona muito bem. Lá está. Eu acho que estes produtos amaltos, às vezes, têm um bocado medo, porque é tipo, ai, meu Deus, isto vai ser super pigmentado, vai ficar manchado, não vou conseguir espalhar e depois vai ficar super escuro, mas não. Estão a ver? Ele, literalmente, espalha-se super fácil, de uma maneira super fácil. Passamos para o resto do rosto. Eu comprei uma paleta destas. Eu sei que isto tem de ser limitado. É da mesma coleção deste bronzer, líquido, que é uma paleta de rosto, mas eu achei tão giro. E depois fiz swatch e pensei, oh my God, é lindo. Que é uma paleta de rosto. Eles tinham dois tons. Eu comentei o tom número 1. E comentei, não, comprei que eu comprei isto fisicamente. Pá, o packaging era bem lindo. Não sei porquê. Tipo, isto é simples, mas é bonito, não sei. E eu gostei especificamente dos tons. Isto é uma daquelas paletas que traz um blush, um iluminador e um bronzer, que é perfeito para viagem. Eu gostei. E sabem que fiz, estava um bocado reticente em relação a este iluminador e depois fiz swatch e pensei, lindo. Porque eu estava na dúvida entre o iluminador da nova linha, da nova coleção da Pequena Sereia, que é também muito giro. Eu vou por aqui. Mas este era mais bonito em termos de swatch, portanto acabei por vir com este. E vou então utilizar os três produtos. Vou pôr um bocadinho do bronzer por cima deste contorno que eu já utilizei. Depois vou pôr o iluminador e por fim um bocadinho do blush e ficamos então com o rosto feito e passamos para os olhos. Devo dizer que o bronzer da paleta é bonito, no entanto não ganha ao bronzer, àqueles baked bronzers que eles costumam ter. Este no caso foi de uma coleção que era a Sicilian Notes, mas eles lançam sempre a mesma fórmula destes bronzers em todas as coleções que vêm. Portanto, se vocês virem um bronzer com este marmoreado, assim cozido, altinho, estes bronzers são maravilhosos. São assim mais... têm mais um glow do que este aqui da paleta e acho-os, por exemplo, muito melhores do que o da paleta. Embora o da paleta também seja bonito, como conseguem ver, mas é mais pó mate e falta-me o glow que, por exemplo, este dá. Eu vou pôr aqui um bocadinho para vocês verem. Ele dá assim um glow de verão muito bonito à pele. Não é propriamente purpurinas, é mesmo um... não sei, ele tem aqui qualquer coisa em termos de glow na sua fórmula que deixa aquele aspecto à pele luminoso do estado do sol. Vamos aplicar o iluminador e este. Eu quero que vocês vejam sem ser rápido, de sentar no silêncio, porque vocês vão ver que o iluminador é lindíssimo. Então, eu vou misturar, porque ele, como vêem, tem assim dois tons, um mais bronze em pouca quantidade e um mais champanhe. E eu vou assim passar o pincel de cima para baixo e vocês vão ver que é lindo. Eu fiz um swatch e fiquei estupefacta com a beleza do iluminador neste caso. Vejam só o quão bonito isto fica, porque é aquele aspecto molhado que eu adoro e a cor é muito bonita, porque não é nem muito clara nem muito escura para uma pele como a minha, que é clara, a média. Aquele glow que vem de dentro, molhado, opa, lindíssimo. É lindíssimo este iluminador. Fiquei mesmo uou. E eu estava mesmo para trazer o da pequena sereia, mas depois, quando fiz swatch deste, fiquei tipo, não, 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 não. Eu não posso perder este iluminador na minha coleção. E era, de longe, o melhor de todos os que eu fiz swatch. Mesmo os da linha permanente que estavam lá, fiz swatch de todos e este era o melhor iluminador de todos os tempos. Este iluminador é um dos melhores produtos deste vídeo. Já estou a dizer assim, pés juntos. Vamos utilizar o blush, que é assim um bocado mais escuro. Eu acho que este blush, por acaso, vai ser mais um tom que eu vou gostar de usar mais no meu inverno. É aquele tom tipo sereia, já sabem? Mas eu vou aplicar com a mão leve, porque isto com a mão leve tudo se faz, já sabem? Agora, eu gostava de encontrar um pincel de blush que me servisse. Um tom muito bonito de final de verão com um bocadinho de escaldão. Não apaguem as escaldões, por favor, metam só blush, ok? Mas, já, é esse género de cor que fica muito bonito. Os três juntos são um uau, as minhas emoções do rosto. A minha pele está toda muito bonita e a base também é lindíssima e está tudo a correr super bem. Os produtos de rosto estão mega aprovados da minha paleta. Vou então pôr primer de pálpebras. Eu tenho aqui um da Kiko que eu comprei isto há muito tempo, raramente uso, porque devo confessar que eu tenho as pálpebras mais oleosas de tudo sempre e, portanto, isto não é suficiente para as minhas pálpebras. Ou seja, nas primeiras duas, três horas em que eu tenho maquilhagem funciona super bem e depois começa tudo a fazer crease. Portanto, acho que é um primer que poderá funcionar para quem não tem uma pálpebra muito oleosa, para quem tem uma pálpebra cor como eu. Não é o suficiente. Mas bem, bora lá. Isto tem assim uma cor meio de corretor, como conseguem ver, e acima de tudo neutraliza todos os tons de veias ou escuridão que vocês tenham nesta zona da pálpebra e vou aplicar nos dois lados e vamos então passar para os olhos. E vamos agora a uma confissão, que é o momento de confissionar, que é eu não amo as sombras da Kiko. Acho, no entanto, que esta é a fórmula vencedora e esta fórmula é boa. No entanto, os tons são todos muito metálicos e muito intensos. Há uns dourados e uns champanhes absolutamente magníficos e depois há outras assim mais intensas, que eu tenho duas das intensas que também são incríveis, mas acho que em termos de sombras para ter no kit ou uma paleta de sombras com sombras muito versáteis e muitos mattes, etc, não amo. Não é um sítio onde eu vou e penso, uau, deixa-me já ver as sombras, porque não acho incríveis a não serem, lá está, estas que são as Wet and Dry Long Lasting Use Eyeshadows. Eu tenho duas, já tive acho que uma terceira, mas já não sei se me desfiz dela, se a estraguei ou se a perdi, já não me recordo. Neste momento tenho estes dois tons, o 228, que é este tom aqui que é meio acinzentado taupe, é mais para o cinzento do que outra coisa e tenho este que é muito bonito, mas que não é de todo o tom que eu quero utilizar hoje, que é o 213, que é mais tipo um teal, aquela cor meio de azul petróleo. Sabe aí que eu vou fazer? Multi-use de produtos. Vamos fazer um look de olhos com esta paleta de rosto. Este vai ser um bom tom para a nossa arcada, este vai ser um bom tom para o nosso canto externo e este vai ser um bom tom de pau para toda. E vão ver que vai ficar giro. Muito tipo dia-a-dia, fácil, rápido e estamos a dar dois usos às coisas. Eu faço isto imensas vezes, portanto é isso que eu vou fazer hoje mesmo. Então temos aqui um look de olhos bem soft. Ficou, lá está como vos disse. Acabei para misturar o blush e o bronzer, para ficar assim um bocado mais bronzy e rosado. Eu acho que ficou muito xírio e pus o iluminador lá. Este iluminador é tipo lindão. Vamos passar a máscara de pestanas. Esta máscara de pestanas eu já tive. Eu já tive a Maxi Mod, já tive uma dourada que já nem lembro qual é que é e não é se assim ainda existe. Hoje tive a Maxi Mod, que já falei mil vezes aqui no canal, que também gosto muito de ter uma escova assim muito curtinha. E esta é a minha favorita de todas, que eu já as comentei daqui, que sento que foram três. Esta extra sculpt, eu, quando eles fazem aquelas promoções das máscaras de pestanas a 3€, eu comprava sempre durante anos. Agora, agora, por acaso eu acho que já não é de agora de agora, mas recentemente eles lançaram a versão waterproof, que foi a que eu comprei. Embora as máscaras de pestanas waterproof sejam dificílimas de tirar, para mim tem que ser, porque a extra sculpt dá um volume maravilhoso, aquele volume mesmo farfalhudinho e tem uma escova grandalhona. Vocês vão reconhecer esta escova, que é aquela escova que fazes ampulheta e é assim grandalhona, dá um volume muito, muito bonito. Eu amo o efeito, no intento de dizer que é normal. Borra um bocadinho aqui em cima, se vocês tiverem ou pestanas longas ou se tiverem a palpebra oleosa, borra. Portanto, eu comprei a waterproof desta vez. Não tenho dúvidas nenhumas que vou gostar, porque eu já gosto da clássica. Portanto, vou aplicar em cima e em baixo e passamos então por fim para os lábios. Ora, digam-me lá que esta máscara de pestanas não é lindíssima. Dá mesmo aquele efeito bonito de pestanas volumosas, mas tipo farfalhudinhas e bem separadinhas, que eu adoro. É tipo pestana borboleta. Não sei se as borboletas têm pestanas, mas vocês perceberam. Vou aplicar do outro lado e passamos então para os lábios. Por fim, temos que tratar dos lábios. E devo dizer que há vários produtos de lábios daqui que eu adoro. Eu estava mortinha para comprar um daqueles glosses que vêm num packaging igual a este, sabem? Este aqui, como viram, tem um packaging igual, mas estes são os liquid lipsticks que secam mate. E, por exemplo, eu adoro packaging, mas não amo esta fórmula aqui de liquid lipsticks, porque eles, sim, têm muito pigmento e têm várias cores bonitas, mas eles ficam mesmo, mesmo muito mates e, portanto, eu não os amo. Embora eu goste muito desta cor e já a utilizei várias vezes, porque estes castanhos assim acinzentados são as minhas cores favoritas, sem dúvida. Os glosses, acho que se os apanharem, são maravilhosos e os lip liners também. Eu tenho os lip liners clássicos, estes os Smart Lip Pencils, que eu gosto. Tenho um destes, que são os Everlasting Lip Color, que também gosto muito. E, mais recentemente, comprei um destes Creamy Color Comfort Lip Liner, que esta cor, especificamente, vai para um vídeo de dupes, porque eu acho que esta cor... Eu acho que comprei a cor certa. Esta cor e este packaging é tudo muito parecido a Charlotte Tilbury. Outros produtos que eu tenho de lábios que também gosto muito, estes batons. Vocês têm vários. Estes são os Mate. São estes assim, só que depois têm os Mate e têm os Brilhante. Eu tenho a cor 319, que é este aqui. Eu uso muitas vezes. Esta é a cor que eu mais uso, mas, como veem, é acastanhado outra vez. É este aqui. É só um bocadinho mais quente do que o Liquid Lip, mas é também nos tons castanhos. Fica Mate, mas é um Mate muito fininho e muito confortável. Eu acho que nos favoritos do mês passado... Já não sei qual foi o vídeo. Houve um vídeo o mês passado que eu utilizei este patoé. Vou pô-lo aqui para vocês verem. E depois tenho um que é a cor mais de verão, que é o 303, que é mais um coralzinho. Coralzinho alaranjado. No entanto, eu acho que vou aplicar o meu produto favorito de lábios da Kiko, que são os Double Touch. Unlimited Double Touch. Estes são unbelievable. São maravilhosos. Estes são batons líquidos. Batons líquidos que eu não sei se podem chamar mates, mas são batons líquidos que depois vocês metem um gloss por cima e eles têm uma duração impecável. Estou uma amiga que me deu a dica há mil anos atrás, eu comprei esta cor e eu uso montes de vezes. É muito, muito bonito. Portanto, eu acho que é mesmo este que eu vou utilizar, porque eu adoro esta fórmula. Primeiro, então, vamos com este. Então, ele tem um imenso pigmento, mas é muito, muito fininho. Eu devo dizer que, para mim, a melhor maneira antes de aplicar o gloss, porque a melhor maneira para mim, a maneira como eles duram mais e como isto não fica tão sujo, porque estão a ver com o gloss e depois começa a ficar sujo, é esperar que ele seca um bocado. Ou seja, eu agora ainda só estou com a primeira parte, e estou à espera que ele seca um bocado. Isto, enquanto vocês não terem o gloss, isto não fica confortável, porque ele cola. Estão a ver? Ele cola literalmente, é desconfortável, assim. Quando ele estiver quase seco, faço o gloss por cima. Gloss aplicado. O look fica muito bonito de lábios e lá está. Isto vai desvendecendo, o brilho, mas a cor fica o dia todo e temos então o nosso Lookful Fast Kiko terminado. E pronto, este vídeo, como já perceberam, eu adorei o look final. Eu adoro produtos da Kiko. Tenho comprado produtos da Kiko nos últimos anos e, de vez em quando, vou lá e fico, perco a cabeça com as coleções novas e acho que são sempre lindíssimas e, no geral, elas têm boas formas. Assim, a única zona que eu acho que eles não são muito fortes é as sombras. De resto, adoro. Adoro como está a base e, em termos de base, a corretora é espetacular. Adoro este pó corretor que faz, tipo, iluminação. Adorei tanto este produto como este produto da nova linha. Já sabem que adoro os bronzers que há sempre todas as coleções. Não sou o maior fã deste primer, nem deste batom, no entanto. Por outro lado, temos os Double Touch e os lápis de lábios que eu amo profundamente e também adoro a máscara de pestanas. Há vários produtos da Kiko para experimentar. Isto, sem dúvida, é um vídeo de vários que eu poderei fazer da Kiko, se vocês quiserem. Portanto, digam-me abaixo nos comentários quais é que são, não só os vossos favoritos da Kiko, como são produtos que querem que eu teste. Porque, sem dúvida, vocês podem me deixar produtos ou pedidos de produtos em baixo nos comentários e eu posso voltar a fazer um vídeo de Kiko no futuro porque há tanta coisa para me debruçar que isto faz sentido até fazer mais do que uma vez. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho